Arte, música boa, cor e principalmente tatuagem. O FSA Tattoo, maior evento de tatuagem da Bahia, conta com a sua terceira edição aqui em Feira de Santana. O evento conta com tatuadores de todo o Brasil e até mesmo do exterior, além dos outros diversos meios de diversão para o público. A roça se junta pra cantar, eu sou de FSA, FSA. A roça se junta pra cantar, eu sou de FSA, FSA. A roça se junta pra cantar, eu sou de FSA, FSA. A roça se junta pra cantar, eu sou de FSA. Estamos aqui com o Daniel Fernandes, um dos organizadores e também tatuador do evento. Daniel, explica pra gente o que é o FSA Tattoo e por que escolheram Feira de Santana pra sadiar esse evento. Bom, a ideia do FSA Tattoo é fazer um intercâmbio entre os tatuadores da Bahia e de outros estados, trazendo a arte pra Feira de Santana e que o público visitante possa estar conhecendo mais a fundo sobre a tatuagem. Eu escolhi Feira porque foi uma cidade que me abraçou, eu sou de Salvador, tô aqui há cerca de oito anos tatuando em Feira e resolvi trazer isso pra cá por falta, pela carência mesmo na cidade. A roça se junta pra cantar, eu sou de FSA, FSA. Nordeste brasileiro, lugar que me encontro nessa região, cercada de desencontro. Milhares de pessoas, seco tudo e pouca educação, secar a força de servir, eu tô ligado. Cidade baiana não parece minha Bahia, não é pelo Cidade da Alegria. Mesma coisa todo dia, ver o mal uma vez por ano, vai violência o dia de então. A roça se junta pra cantar, eu sou de FSA, FSA. A roça se junta pra cantar, eu sou de FSA, FSA. A roça se junta pra cantar. Estamos aqui com um em cabeça, tatuador aqui de Feira de Santana. Cabeça, o que você está achando do evento e quais são suas expectativas para esses dois dias de evento? O evento tem o propósito de elevar o nome da tatuagem, de desmistificar o que por vários anos foi marginalizado. A tatuagem sempre teve associado à marginalização, mas hoje a gente vê que o evento traz grandes artistas de vários outros estados. E dentro de Feira de Santana, que hoje é um dos maiores eventos no Nordeste, com artistas de alto nível, e isso só serve pra população conhecer ainda mais. Por exemplo, a gente vê famílias aqui passeando, a gente vê pessoas mais velhas que curtem a tatuagem e vêm. Muitos não tatuados, mas muitos só pra conhecer, a curiosidade. A roça se junta pra cantar, eu sou de FSA, FSA. A roça se junta pra cantar, eu sou de FSA, FSA. Estamos aqui com Diala, ela que é tatuadora de Ilhéus. Diala, como é pra você ser uma tatuadora, e se você sofre preconceito por ser mulher e por ser tatuadora? Às vezes eu sofro, né, mas como a tendência é melhorar, né, já tem bastante gente que procura. O público ainda é mais mulher mesmo. E o que você tá achando do evento? Ah, eu curto. Esse pra mim é o melhor evento da Bahia mesmo. Eu sempre venho. Quer dizer, vim ano passado e esse ano agora. Vunda maior da Bahia que dia e noite, noite e dia eu agradeço por viver, entender, aprender, sobreviver, debater, ninguém precisa morrer. Todos têm a mesma cara, seja lá no Bom Viver ou na favela da Justiça. Estamos aqui com Pesquila Tatuador. Pesquila, conta pra gente como é a sua experiência de tatuador e o que você está achando do evento. Minha experiência, tipo, eu tenho uns 5 anos que tatuo, mas sempre desenhei, sempre gostei. Comecei a tatuar e eu amo o que eu faço. É minha experiência. E o evento é o melhor da Bahia em questão de organização e respeito ao artista. E é daqui que a gente encerra mais uma cobertura do Acordo da Comunidade. E eu, é claro, já vou logo fazer a minha tatuagem. A roça se junta pra cantar, eu sou de FSA, FSA. A roça se junta pra cantar, eu sou de FSA, FSA. A roça se junta pra cantar, eu sou de FSA, FSA. A roça se junta pra cantar, eu sou de FSA, eu sou de FSA. O Nordeste Brasileiro, lugar que me encontro nessa região, cercada de desencontro, milhares de pessoas sem cultura e pouca educação. Se a cara fosse...